E aí velho Gil, tô cansadão, vou agora bater um banho, vamos sim, tá aí embora. Olha o sol velho Gil, tá vermelhão ali, mas não dá nem pra enxergar, será que dá aqui na câmera? Dali ó, dali ó, rapaz, coisa linda viu. Vou filmar aqui o acampamento né, pra mostrar lá tio Lulu. É, vamos lá, ali dá pra gente tirar umas fotos ainda, vou pegar outra máquina que é outra máquina. Dona Maria, você tá varrendo a cozinha aí, hein Dona Maria? Eu sou Mariazinha. Apresenta aqui nossa cozinha aqui pra galera, ali tem uma feijoada, né tio Lá? É, uma feijoada Gilberto e feijos, nós estamos comendo feijoada aqui, é quase uma delícia velho. Quantos dias? Quatro dias feijoada. Quatro dias feijoada. Uma delícia, é, tá comendo. É o dia que a gente chegou. Tá comendo feijão de todas as maneiras que tem. Ave Maria. E é o tanto de lata que esses caras bebem, viu. Olha só. Olha tio, mais do que vocês. Juntando aqui Lulu, tio. Pedrinho, meu pai. Não bebe essa quantidade de cerveja aqui que nós já bebeu. Demais. Vamos bater umas fotos ali naquele pôr do sol, velho? Tá, dá. Vamos, tio Lá. Porra, a gente não vai ser. É o contrário, tio Lá. Não, tio Lá, mas do outro lado tava trouxa, tio Lá. Tá vendo aí, tio Lá. O rapazinho tá bichado, tio Lá. Porra aí, que pena que dez dias é só dez dias, velho. Dez dias acaba rápido, né? Pior é cinco. Dez dias acaba rápido. Eu já vou embora depois de amanhã, eu já tô doido aqui. Se eu não sei se eu te falar uma coisa, eu já não acredito, viu. Eu vou ficar até quieto. É o que, tio Lá? É o que, tio Lá? É o que, tio Lá? Você já tá doido pra ir embora? Não, mas eu vou ficar aí amanhã. Ele é doido, é? Vai todo sol. Eu não vou trabalhar pro sol, não, viu? De jeito nenhum. Filma. Não. Sol tá bonito, não tá? Não fica vermelho na sua imagem, não? Fica não, eu vou, eu vou.